Galera, eu tô aqui no início do vídeo pra pedir pra vocês deixarem o like nesse episódio, mano, que tá muito da hora, sério. Assistir até o final, que vocês vão curtir bastante. E se você tá curtindo a série, comenta a hashtag Vampiro. Lembrando que saiu o vídeo mais cedo aqui no canal de uma nova série, então vai lá assistir também. Depois que você terminar de ver esse vídeo, que a série tá épica. E também eu faço live todos os dias na Steam Crash, o link tá aí na descrição. Então vai lá me seguir, cria sua conta, me segue, aproveita e baixa o aplicativo e é nóis, fechou? E pessoal, vamos fazer o seguinte, eu tenho um desafio pra vocês. Eu desafio vocês a responderem aí nos comentários quanto que é 300 mais 79. Quem acertar, eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário, fechou? Então, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo. E aí, vamos que vamos lá pro nosso vídeo de Vampiro, que tá muito da hora. Ai, quando será que essas aulas vai começar, hein? Ai, tô louco pra ver o Noem logo. Ainda bem que eu consegui fazer com que o Drácula, o Drácula não, Drácula, ah, eu não consigo falar em Drácula, sei lá porquê. Mas ainda bem que eu consegui fazer com que o Anjo acreditasse que o Noem era outro Noem, não era o Noem que é meu amigo no caso, né? Mas eu queria saber quando essas aulas vão começar. Eu preciso colocar meu pano pra fugir daqui em prática. E até agora, eu também tenho que pensar como eu vou tirar essa roupa, esse bagulho que tem nessa roupa. Porque, sério, dessa forma vai ser difícil de sair daqui. Ah, esse anjo me monitorando 24 horas aí é meio complicado, né? Fala aí, Anjo. Onde é que esse cara tá, hein? Ele some nessa escola toda hora, todo momento. Aí eu fico aqui sozinho. Será que ele tá tentando imaginar se eu vou fugir daqui pra me testar? Isso é uma boa ideia pra me fazer com que, sei lá, eu não... Ai, tá até chovendo. Ih, a escola tem goteiro, hein? Boanjão, isso aí. Depois, depois, nós achamos quando for expulso. Quando, sei lá, eu vim aqui denunciar você. Aí você acaba, né? Olha só, tem um buraco bem ali. Tá, mas eu preciso encontrar ele. Eu acho que ele tá meio que me testando pra ver se eu realmente vou fugir. Eu preciso ficar de boa pra meio que atrair a confiança dele. Isso. Aí ele confiando em mim, vai acabar com quem pensando que... Ah, mas eu preciso saber onde é a sala. Ah, eu acho que é aqui. Hum, eu vou ver se ele tá lá na sala. Mas antes não, antes eu vou ali na quadra. Vou ver se tem ainda as coisas lá. Caraca, tem as coisas da antiga escola aqui ainda. Ai, caraca, que saudades. Eu sentava aqui. Acho que era a Puck aqui e o Thales ali. Ou era o Noe. Sei lá, não lembro direito. Ai, ai, que saudades. Caraca, hein? Por que eu tô com saudades de um momento tão ruim? Que era... É, no início tava até que da hora. Mas agora, depois ficou meio chato. Ai, ai. Ah, deixa eu ir lá falar com esse anjo. Vamos ver se ele tá na sala dele, pelo menos, né? Aí, pra mim ver. Ô, Margarida! Ah, quer dizer que o senhor tá aqui dormindo. A galinha tá aqui no muleiro. Ah, querido. Querido, ok. O único que deveria se assustar com você aqui foi eu. O que você tá fazendo aqui, Jotinha? Eu precisava conversar com o... Posso não vir aqui? É proibido. O que você tava dormindo? Ah, eu precisava porque eu não posso dormir, não? Eu, hein. Deixa a boca não com essa feia. Vai embora. Peraí, 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 peraí. Pro piso. Ainda tem o nome da PUC aqui. É, achei bonitinho que é a PUC. Mas achei tão bonitinho isso daqui. A PUC era uma aluna daqui. Eu fiz uma conversa com esse... Ah, maluinho, não é melhor ainda. Olha, você não sabe o que é a PUC. O que você tá fazendo? Eu tô lambendo. Para de nojo, vai. Ah, eu lembro da PUC. Eu fiquei sabendo. Você falou que não sabia agora? Para mim, eu devia ter outra PUC. Ah, não. Era a PUC que o Drácula acabou matando. Nossa, eu odeio aquele cara. A PUC, não sei se você sabia, mas a PUC era uma das minhas melhores amigas, sabia? Ela não era sua laborata, sabia? Que eu fiquei sabendo. É, mais ou menos. Tá, tá, não esquece isso. Eu queria te perguntar quando que vai começar as aulas daqui. Mas vai começar daqui uns três dias. Porque eu tenho que reformar muitas coisas ainda. Ah, ainda? Caraca, hein. Só demora isso. Mas e a lista de alunos? Para de reclamar. Eu te tirei daquele cativeiro lá. Ah, não. Olha, eu posso fazer uma pergunta. É, tipo assim, eu posso ficar andando por fora da escola um pouquinho? Eu não aguento mais ficar aqui dentro. Ah, fica à vontade. Você não pode tirar esse rastreador mesmo. Eu posso o teléporto transportado até você. Então, eu tô tranquilo. Tá, valeu então. Ai, que inferno. Tá, mas a lista de alunos, tá tudo ok? Tá vindo os alunos... Tá, tá tudo ok. Tá vindo todos os alunos da lista. Não cliquei mais nem eu. Quem é que tá? Fala aí o nome. Ah, vamos lá. Mari Leite dos Santos, Silva Pereira, Rocha, Amendoim, Luim, alguma coisa, que dá uma chance. Tiago Pereira da Silva. Nossa, esses padres... Tá bom, tá bom, tá bom. Não quero saber o nome mais não, tá? Nome maior que minha vida. Vai, vai. Eu vou sair por aí, tá? Não aguento mais olhar pra essa cara cheia de pofos. Vai, vai dormir. Ah, eu já tinha. Oi. Tem uma pessoa que tá vindo aqui hoje, que você conhece. É a filha do Drácula, tá bom? Ah, já nisso. Tchau. Vou deixar a sua porta aberta porque eu sou desse. Ô, Jatê. Que? Você é muito feio. Ah, e você parece uma galinha com penas. Cheio de asa. Agora chegou o tormento. Filha do Drácula vindo pra cá. Por isso que tá chovendo. Parece que é uma acuma, que ela trai. Juva. Ah, aquela mulher insuportável. Ai, meu Deus. Eu não aguento mais voltar pra essa escola toda vez que eu volto aqui. Ai, eu lembro tanto do meu papai. Olha só. Essa grande escola que ele dominava tudo. E agora tá sendo dominado pelo anjo vampiro. Ai, que coisa brega. Ai, eu tenho que encontrar o Jatinha pra poder falar com ele. Pra ver como vai ficar isso. Porque eu que quero ser a diretora disso aqui. Eu quero que manda isso aqui. E eu não quero saber desse anjo dominando essa escola. Ai. Olha só essa lua. Ai, eu lembro quando eu vinha aqui com meu papai. Ficava vendo tudinho. Ai, que coisa mais linda. Saudades do meu papai. Agora eu preciso sair, caminhar e procurar o Jatinha por aqui. Eu soube que ele saiu daqui. O vampiro mandou lá no grupo do WhatsApp falando que... Ai, o Jatinha tá liberado. Ai, eu vou atrás dele agora. Ai, ai. Nada de encontrar a pimpolha por aqui também, hein. Tá todo mundo sumido aqui. Eu decidi todo mundo evacuar. Ai, a pimpolha... Olha quem tá vindo ali. A senhora, essa filha do Drácula. E aí, o cabeça de branco, sei lá. Ai, Jatinha, até que eu te encontrei. Você tava onde, hein? Ué, tava rodando por aqui. Agora eu tenho meio que uma permissão pra poder andar aqui. O que é que você tá se aproximando de mim? Ai, eu queria um beijinho. Não. Não, 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 não. Nada de beijinho. Por quê? Sabe por quê? Porque você tá... Ai, eu vou chorar. Não chora, não. É porque você não tá me ajudando no plano. Ai, eu tô sim. Eu vim aqui... Ó, falando de você, chega perto e você é chove, né? Você é o quê? Marinha chuva, é? Porque sempre que falam de você... Aqui é chuva rolando. Vem pra cá, vai. Ai, não. Vem pra cá você. Eu não vou. Ai, eu vou, eu vou. Ai, eu não vou, não. Ai, eu vou. Ai, eu não vou. Já vai ficar com essa mesmo, é? Ai, eu tô indo já. Tô brincando. Só pra descontrair. Olha só. Eu tô ajudando assim no plano. Você que não tá entendendo. Hoje eu vim aqui falar com o vampiro lá pra ele tentar lhe tirar daqui. Porque é eu que quero ser a dona daqui tudo. Eu quero matar ele. Ah, pensa que vai ser fácil assim. Olha só, não sei se você sabe, mas a escola vai reabrir. E vai ser outra pessoa, até professora daí. Não sei se você tá sabendo. Quem que vai ser a professora daqui? É, vai ser a Pimpolha. Uma nova vampira aí. Que o Draco acredita que ela é antiga aqui. É um plano meu já, tá? Então, é uma forma de eu sair daqui. Ah, então é isso. Então, eu vou falar com esse... Você falou Drácula? É, você não xinga meu papai não, tá? Eu vou falar com esse vampiro aí. E vou botar pra arrancar essas penas dele agora. Porque eu que quero ser a professora disso aqui, tá? Olha, não me segura. Não me segura que eu vou atrás dele. Ai, eu vou. Vai lá, então. Você resolve com ele. Falou aí pra tu. Ai, vampiro, vem cá. Olha só. Você não tá entendendo. Você nomeou outra menina pra ser a diretora disso aqui. Eu vou arrancar essas suas penas agora. Quem que você pensa que é? Não, não. Calma, calma. É que a senhora, a senhorita Pimpolha, ela é mais capacitada que você. Capacitada? Uma vampirinha de merda vai se atender. Eu sou a filha do Drácula. Olha. Você vai encontrar seu pai já, já. Olha, você tá me ameaçando. Você sabe que se eu quiser arrancar suas penas, eu arranco em dois segundos. Você tá me desculando? Eu sou mais forte que você, querido. Você não é nada, não. Eu sou a galinha de macumba branca. Ah, não me chama de galinha. Vou chamar assim. E aí, como é que vai ficar isso? Você vai deixar eu ser professor ou não? Ah, eu tenho uma ótima ideia pra você, mas não vou você querer. O quê? O quê? Olha só. Você pode ser a tia da cantina. Tia da cantina? Quem você acha que eu sou? É, dá sangue pros vampiros. Dá sangue pra vampiros. Aqui eu só tô beijos, beijos e beijos. Você não entendeu não? É uma farinha que eu mesmo, né? É uma farinha que eu sou pai. Só no Jotinha. Me respeita, tá? Porque você não vai ganhar nada de mim. Ô, então você não vai ter nada aqui. Vazo daqui. Seu pai não vai mais longe. Seu pai morreu. Olha só. Olha só. Eu vou falar uma coisa pra você. Se você não me dá um cargo superior nessa escola. Ah, eu vou falar... O que eu vou falar mesmo, hein? Eu vou falar pra associação de vampiros que você... Você... O que você faz mesmo? Ah, sei lá. Você é feio. Porque seu pai morreu. Ah, faz assim. Eu sou a dona da associação. Eu sou de vampiros. Porque eu criei uma nova. Ah, então é resistência. Quer trocar meu chuveiro, vampirinha? Quer trocar chuveiro? Você tá pensando que eu sou o que? Encanadora agora, é? Ah, parece. Tem cara. Olha só. Você vai me dar o cargo de sua assistente aqui. Sua secretária. Pode ser? Ah, já que você vai ficar enchendo meu saco mesmo. Não tem como... Não tem nada que eu possa fazer pra parar, né? Pera, 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 pera. Tem sim. Ah, ô, se tem. Eu tô sabendo de uma coisa. Eu quero que você... Faça com que o Jotinho vá viajar comigo. Ah, não. Não vou. Sim? Então eu vou te irritar pra sempre. Peraí, por que você não quer deixar o Jotinho viajar comigo? Porque vai começar as aulas daqui três dias e ele não pode perder o quarto. Eu não quero nem saber. Então você vai se resolver. Você é sua secretária. E se você reclamar, eu vou comprar Rivotril pra você. Fechou? Ah, eu vou ter que te aturar do meu lado também. Vai ter que aturar do meu lado, do seu lado. De todos os lados e a todos os segundos do seu momento. Então é isso, tá? Eu vou ter que saber tudo o que você vai fazer antecipida. Ah, não sei falar. Ah, analfabeta. Ah, analfabeta, nada. Me respeita, tá? Que eu estudei mais que você, seu anjo. Cheio de penas. Você vai falar pro seu pai, então, vai. Ah, é? Você não tem. Olha, você não fala isso do meu lindo Dráculazinho. Porque eu consigo... Nada, eu não consigo fazer nada. Mas, olha, me respeita. Senão, senão eu vou apurrar e vai comer aqui. Então bota aí na sua lista de secretária sua. Nova secretária sou eu, tá? Então, tchau, seu pena de galinha. Ah, cara chato e suportável.